Ah, 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 ah Ouvi dizer que se unirão E que na escola querem arrasar Nós planejamos algo melhor Que as regras podem até mudar Perceba, não somos iguais Algumas brilham mais que outras É a hora de entender Se são ou não são vencedoras Eu vou ser como ver Qual é a mais poderosa Não precisa ser sempre a mesma coisa E que mal há em competir de vez em quando É algum medo de nos expor falhando Você é uma estrela Mais brilhante que as demais Não tenha medo de se expor Então provar que é muito mais Batalha, se quer vencê-la Faremos uma batalha musical Entramos nessa de corpo inteiro Vai ter batalha, 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 batalha musical Vou te vencer Vou te vencer Batalha, até parece Batalha, quero muito isso Batalha, não se eu conseguir Primeiro Eu vou ser como ver Qual é o mais poderoso Não precisa ser sempre a mesma coisa E que mal há em competir de vez em quando É algum medo de nos expor falhando Batalha, se quer vencê-la Faremos uma batalha musical Entramos nessa de corpo inteiro Vai ter batalha, 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 batalha musical Tchau Tchau